Galera, eu tô aqui pra apresentar aqui esses troféu aqui, que eu pratiquei, fui, pratiquei boxe há alguns anos, não profissional, fui fugilista. Então galera, tô aqui amostrando aqui em Ribeirão Preto aqui, viajei algumas cidades, mesmo capital mesmo, Campo Grande, Mato Grosso, esse aqui foi de Campo Grande, Mato Grosso pro sul. E esse aqui foi lá no interior de São Paulo, Ribeirão, Araraquara, Perão. E esse aqui, esse certificado foi Sérgio Valle, do meu academia, um profissional aí, de kickbox aí, que me deu esse certificado, reconhecendo por uma luta aí que eu fiz na academia dele. E algumas academias, como lá em Brônica Galata, muito conhecido lá. E na Cava do Bosque, Ribeirão Preto, um centro de esporte, pela Prefeitura de Ribeirão Preto lá, pratiquei alguns anos lá. Não fui profissional, mas tive a honra de conviver com alguns profissionais em todas as modalidades, algumas modalidades de esporte. Como futebol mesmo, ou até mesmo vôlei e outras modalidades aí na área do esporte. Então é isso aí, um vídeo bacana aí pra vocês. Falando aí sobre alguns inícios de carreira em área de esporte, como o fugilista que eu fui. Então, o esporte depende de muitas oportunidades. Então, eu, por enquanto, eu fui um iniciante. Mas mesmo assim, conheci alguns profissionais na área de esporte aí, reconhecidos mundialmente e nacionalmente. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo aí, falando sobre a área de esporte, alguns troféus conquistados pela alguma luta que eu fiz, ajudar eu aí no meu canal, humildemente, se inscreva, dê o like e faça seus comentários. Fui.